Vou fazer uma análise para vocês sobre o governo da China. Bom, segundo o Goldman Sachs, o PIB chinês vai passar o americano em 2027, mas se você pegar o PIB pelo paridade e poder de compra, já está passando, em torno de 2015 já vai passar os Estados Unidos e vai continuar lá em cima. Mas para mim, não importa o PIB, o mais importante são as exportações. Então se você pegar aqui em bilhões de dólares, a China exportou muito mais que os Estados Unidos em 2010. Então para mim a China já é o país mais importante do mundo, principalmente porque já é o maior importador do Brasil. Tem o paper 192 que analisou o crescimento dos BRICS. Aquele paper 99 foi feito em 2003. Então em 2009 eles fizeram outro para ver como é que os BRICS tinham saído da crise. E eles falaram que a China foi a que mais surpreendeu. Por que a China está surpreendendo? A China surpreende, gente, porque lá eles poupam demais. Então eles poupam em torno de 53% do PIB, investe quase 48% e ainda sobra um quebradinho para emprestar para os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão investindo mixaria, 13% do PIB, mesmo assim com grande parte emprestado pela China. Então vocês vejam que os Estados Unidos não vão conseguir nunca ultrapassar a China nas exportações. Por quê? Porque lá não tem investimento. A China, além de trabalhar com afinco, está investindo horrores. Para vocês verem como é que funciona, eles produzem metade do asso produzido no mundo. E para que serve o asso? Para investir em imóveis, em construções. Então a China está no caminho certinho. Outra coisa que eles alegam é que a China está com a moeda dela em um lugar errado, está muito desvalorizada. Se a moeda chinesa estivesse desvalorizada, eles não teriam conseguido aumentar as importações em 2009 e 2010. Então eles estão no ponto certinho com a moeda deles. Eles conseguem aumentar as exportações e as importações. Então quem tirou o mundo da crise de 2008 foi seguramente a China. Mas vamos analisar a moeda deles. Como que a gente analisa a moeda de um país? Você pega o PIB, paridade e poder de compra, e divide pelo PIB a preços correntes, em moeda americana. Então vocês vejam que a moeda chinesa estava valorizada. Eles desvalorizaram a moeda até 1994. Aqui deu uma valorizadinha para poder ajudar os países asiáticos a saírem da crise da Ásia. E agora aqui em 2008, voltaram a valorizar a moeda e com isso eles aumentaram as importações e tiraram o mundo da crise. Então não é que a moeda deles esteja no ponto errado. A moeda deles está no ponto certinho. Então quem que está errado? Está errado é o dólar americano. Por quê? Porque os Estados Unidos estão comprando muito além do que eles podem comprar e estão com enorme déficit. Então o dólar americano vai despencar, vai desvalorizar. Com isso o americano não vai ter poder de compra. Ele vai parar de consumir e vai voltar a poupar mais e vai diminuir um pouquinho o problema deles. Não vai resolver não, mas vai diminuir. Então os americanos falam que os Estados Unidos estão bem, que estão aumentando o consumo. Não, eles têm que diminuir o consumo e aumentar a poupança. Outra coisa interessante. A China importa 4,4 bilhões de barris dia. Os Estados Unidos importam 11,3. Os Estados Unidos não tem cacife para consumir isso tudo. Então os americanos vão ter que andar em carrinho mais simples, parar de andar de carro. Enquanto isso os chineses podem aumentar o consumo deles. Então não adianta, vai ter que consumir, vai ter que poupar. Outro dado interessante. O crescimento da Ásia emergente para 2011 vai bombar. Por outro lado, a zona do euro está bem complicada. O euro está travando os países. Não tem jeito de ter união monetária, sem união política e fiscal. Os Estados Unidos estão crescendo mais ou menos porque estão aumentando o consumo. O PIB americano é inflado pelo consumo. Então isso aqui está errado. Enquanto eles não pouparem, não vai dar certo. E se eles pouparem, o PIB cai. Então isso aqui é meio fantasioso. A América Latina está sendo puxada pela Ásia emergente. E a África então nem se fala. A África está sendo a maior beneficiária pelo efeito chino. Eu acredito que a moeda chinesa vai ser a nova moeda mundial. Porque o dólar está enfraquecendo. E a China, como está muito bem, está poupando muito. Ela está cada vez mais forte. Ela só não vai empurrar a moeda dela mundo afora se ela não quiser. O pessoal fala que o PIB, a situação econômica está boa. Mas o IDH está ruim. Mas vocês vejam que o IDH da China está subindo como poucos no mundo. Então a situação do IDH lá também está excelente. E não é só o IDH não. A China foi considerada a melhor no mundo em ensino. A OCDE que fez essa análise. Falou, moçada.